E aí galerinha do YouTube, mais um vídeo no canal. Pessoal, quero comprovar aqui, ó, que o alarme da roupa, consigo tirar ele em menos de um minuto, ó, tá? Olha aí, ó, alarme tá alarmado aqui, ó, roupa de criança é bem difícil, ó, de você tirar, tá? Às vezes acontece você comprar o produto, ó, e vim com alarme assim, ó. Aí você briga com a sua esposa que ela não viu, aí ela chega e manda você tirar, aí o jeito mais fácil, eu já tentei com imã, mas foi mais difícil. Então esse daqui eu vou tentar fazer ele rapidinho aqui pra vocês verem, tá vendo? Tá super preso, uma roupa bem delicada que não dá pra fazer muita coisa, mas vamos lá, pessoal, ó, eu vou usar a técnica da faca mesmo de serra, ó. Eu achei bem, bem, bem chato isso aqui, mas eu vi que depois funciona, olha só. Prende bem aqui, cuidado com a mão, aí você vai cortar ele assim, ó, 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 dá uma aberturinha e você... O vídeo... Olha que sacanagem, cara, caiu aqui. Mas tá, ó, você continua cortando aqui, ó, ó, continua cortando, ó. Até ele, a faca, ó, carcar nele, ó, aí você vai sentir o ferro. Quando chegar no ferro, você quebra, ó, olha que fácil, ó, você quebra ele, ó, quebra ele, ó. Se tiver um alicate, ó, mas até sem alicate, ó, ó, aí você tira essa presilinha aqui, ó, de plástico, tira umas molinhas que tem, ó, Um bagunho aqui dentro, aí ela saiu. Vale um like, né, Garela? Vale uma inscrição no canal, é assim, ó, a menos de um minuto, hein? Valeu, fica a dica, deixe seu like, se inscreva no canal aí. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.